E aí, vamos falar mais um pouco de como tirar a música de ouvido? Oi, eu sou o Daniel Chermo e hoje é a Guitarra Pra Tudo de hoje. Mas antes, não esqueça de fazer o teste de como descobrir o teu nível musical, o link tá na descrição. Quer ganhar um Bullish Driver? Então entra lá no site do guitarraprapatodos.com.br, sorteio, se inscreve lá, que no dia 29 de dezembro, se tudo der certo, né, se não acontecer nada, a gente vai fazer o sorteio ao vivo, né? E lembre que toda quinta-feira, às 20h, a gente tem as quintas do conhecimento, então amanhã estarei ao vivo aqui no canal, às 20h da noite. Obviamente que 20h é da noite, né? E também temos o curso online, numa plataforma online, que é o Guitarra Pra Todos e Pra Iniciantes. Então dá de presente aí pra alguém de Natal que quer aprender e não sabe como começar, então dá o presente de aniversário, de Natal aí, pra quem quiser começar a tocar violão ou guitarra. E também as aulas via Skype estão rolando, então entre em contato através do e-mail ou através do WhatsApp que tá rolando por aqui. E o que mais? Eu acho que eu falei de tudo, né? É isso daí, então vamos falar sobre como tirar música de ouvido. Bom, gente, eu recebi um WhatsApp do... Esqueci o nome dele agora, acho que é o Estevam, isso. E ele perguntou qual é a minha técnica pra usar, pra tirar música de ouvido. Na verdade, assim, não é só uma técnica, não existe uma técnica principal também. Por quê? Cada música segue um padrão de harmonia. A gente consegue pensar nos acordes de maneira isolada. Então, por exemplo, vamos pegar o Hotel Califórnia. Essa daí eu já sei, né? Então eu vou citar o exemplo dela pra ficar mais fácil. E muita gente já conhece essa música. Ela começa num Si menor. Então tu vai buscando... Descobrir uma nota Si como nota principal logo no primeiro acorde, né? Enfim, dei uma devagada aqui. Toquei aqui o negócio e lembrei de outra coisa. Enfim, ela começa num Si. Então tu vai buscando nas notas graves, tu vai achar a nota Si. E aí tu testa se é um Si menor ou um Si maior, tá? Então essa é a maneira, digamos assim, mais rápida de encontrar o acorde. Descobrir a nota grave, se ela bate realmente ali, bonitinho, aí tu testa se é um acorde maior ou menor. Então, combina o Si menor. Aí depois ela vai um Fá sustenido. E tu testa se é um Fá sustenido maior ou menor. Depois ela vai pro Lá. Testa se é Lá maior ou Lá menor. Aí depois ela vai pro Mi, ó. Testa se é Mi maior ou Mi menor. Depois ela vai pro Sol. Testa se é um Sol maior ou Sol menor. Depois ela vai pro Ré. Testa se é Ré maior ou Ré menor. Depois ela vai pro Mi menor. No caso ela vai pro Mi. Testa se é Mi menor ou Mi maior. Depois a próxima nota vai ser um Fá sustenido. Testa se é um Fá sustenido maior ou Fá sustenido menor. Ó, essa é a maneira mais rápida de controlar o acorde. Agora se tu pega uma música mais complexa, em que ela vai ter diminutos, meio diminutos, e acordes como, por exemplo, 13 bemol, nona sustenido, nona bemol, vai te confundir um pouquinho a cabeça. Então tem que tá com o ouvido bem treinado. E como é que treina o ouvido? Cantando as notas. Sempre canta as notas. Até a tua voz afinar. Não tem como fugir. Tu pode não ficar um exímio cantor. Mas que a tua voz vai ficar afinada, isso vai. Então tu treina. Já falei disso daí. Como treinar o ouvido, né? Pega a nota e canta. E canta mesmo. Solfeja. Imita o que o instrumento tá fazendo aqui. Agora, por exemplo, tem também a questão da harmonia. Como é que eu vou encontrar a harmonia de uma música? Se, por exemplo, a música foi difícil. E eu tento seguir o caminho do campo harmônico maior. Então, aí é que tem que tomar cuidado. Porque existem muitas músicas modais. Em que pegam acordes emprestados de outros campos harmônicos. Que é o caso do Otávio Califórnio. Ela, se eu fosse pensar em escala, em campo harmônico. Ela começa no Si menor. Na hora que tá fazendo o Si menor. Aqui é a escala de Si menor ou de Ré. Depois ela vai para o Fá sustenido maior. Depois ela vai... Esse Si menor vai virar um Si menor harmônico. Então, com o Fá sustenido, eu vou fazer a escala de Si menor harmônico. Depois ela vai para um Lá maior. Só que aí não é a escala de Lá não. É a escala de Ré. Porque é um Lá com sétimo. Depois ela vai para o Mi maior. Mas também não é a escala de Mi maior não. Porque é um Mi com sétimo. Então, é a escala de Lá. Depois ela vai para o Sol. Aí não é a escala de Sol. É a escala de Ré. Aí meio que deu uma acalmada. Porque a música começou em Si menor. Escala de Si menor ou Ré. E aqui ela voltou de novo para o campo harmônico de Ré. O Sol é o quarto grau do campo harmônico de Ré. Depois ela vai para o Ré. Aí depois Mi menor. Ainda no campo harmônico de Ré. Escala de Ré. Ré maior. Depois Fá sustenido. Escala de Si menor. Harmônico. Aí na hora do refrão é. Welcome to the hotel, California. É tudo escala de Ré aqui. Aí ó. Escala de Si menor harmônico. Aí depois volta para Si menor. Escala de Ré. Escala de Ré. Escala de Ré. E escala de Si menor harmônico. E por aí vai. Bom, essa é uma dica que dá para ser explorada de diversas formas, né? Aliás, eu dei várias dicas aqui. Não só uma. Então assim, muito cuidado na hora de estabelecer um padrão para tirar a música de ouvido. Porque não existe um padrão só. Existem várias e várias variantes aí. Várias variáveis, na verdade, né? E várias maneiras de estabelecer uma maneira de tirar a música de ouvido. Quer dizer, tu não consegue estabelecer uma maneira. São várias maneiras. Então é um assunto que tem pano para a manga aí. Tem bastante coisa para falar em como tirar a música de ouvido. Bom, é isso daí. Esse é o recado de hoje. Essa é a dica de hoje. E um abraço e até amanhã.